Você tem carro? É a pergunta. Se a resposta é sim, qual seria a sua reação ao saber que a polícia encontrou o seu carro capotado? Ei, Lamonier. Ué, foi o que aconteceu na cidade de Pedal de Caratinga, no Vale do Rio Doce, né? Sem autorização, um rapaz pegou o veículo de um cliente na oficina do pai... Eu, hein? E capotou numa serra da BR-474. A polícia militar foi acionada pelo comerciante, que percebeu que o filho havia saído com o carro avaliado em torno de 50 mil reais. Ih, acabou com o carro, hein? O rapaz teve uma fratura em um dos braços, sendo socorrido ao hospital. É menos mal que ele não se lascou todo, né? Em conversa com os militares, ele confirmou ter pego o carro sem consentimento do pai, né? Segundo a polícia, o suspeito tem passagens por crimes contra o patrimônio, furto, receptação e tráfico de drogas. É. Agora, mais um delito na conta dele, né? Ele vai responder por que aí, ó? A apropriação indébita, né? É isso que vocês colocaram aí. A apropriação indébita, né? É. É o meu mecânico, rapaz, o Brian. Quando eu deixo o carro lá pra revisão, o pai dele vem me trazer o carro da oficina. Eles não gostam nem de andar no carro da gente. Só pra fazer teste. É, no caso, o dono da oficina e o proprietário deve estar chateado com o filho, né? Ah, você não anda nem carro de cliente, meu irmão. Não pode fazer isso. Tem tudo pra dar errado, sabia? Diz que é a lei de Murphy, né? Se tiver de dar errado, vai dar errado no pior momento, com a maior intensidade de dano possível. Diz que é a lei de Murphy, cruz credo. E eu me mexo com o negócio de lei de Murphy, não. Ah, misericórdia!